Fala Negudinho! Fala Negudinho! Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Quem fala aqui é o Rafa, Rafa Basten, trazendo para vocês mais um vídeo e hoje vídeo de análise, uma análise que, obrigado Konami, há quanto tempo eu não queria fazer esta análise. Então galera, saiu hoje, na atualização do dia 15 do 12, os jogadores da temporada do Campeonato Brasileiro Série A, os potes do Campeonato Brasileiro. Lembrando sempre que o Palmeiras não é licenciado no jogo, então não tem os jogadores do Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro, numa campanha belíssima, e tem os jogadores de outros clubes que são licenciados. Então vamos ver aqui e vamos fazer aquela análise detalhada, que eu sei que vocês gostam, para vocês terem uma noção de qual jogador vocês pegarem com os contratos selecionados que muitos de vocês têm guardados. Já te dou uma dica. Quero 9 bolado? Preciso! Então vamos lá galera, vamos ver os jogadores aqui. Vamos lá. Eu tenho um contrato de 5 estrelas e 3 de 3. Então depois eu vou pegar porque eu vou montar meu time de jogadores jogadores brasileiros. Primeira coisa, aqui a gente tem Giorgian de Arrascaeta, uma cartinha muito boa, armador criativo, uma qualidade imensa no ataque, bons stats de cobrança de falta, um belo passe rasteiro, um belo passe alto. Um bom equilíbrio, então ele pode levar trombadas que ele vai continuar avançando, uma boa aceleração, uma boa velocidade. Proficientes, a gente sabe, vem todos no 90, não preciso dizer isso. E as habilidades? Ele tem o toque duplo, puxada de letra, precisão, uma distância muito bom para atitude fora da área, finalização acrobática, que é aquela finalização que ele vai tentar uma bicicleta, um voleio. Passa em profundidade muito bom para um jogador que é armador criativo. Cruzamento preciso, então ele cruza, se ele estiver na linha de fundo ele vai dar bons cruzamentos. Curva para fora, uma cobrança de falta, um passe aéreo baixo também é bom, malícia e super substituto. Uma cartinha muito boa, excelente, porém eu só discordo da questão do super substituto, visto que o Arrascaeta é titular no Flamengo e foi um dos melhores jogadores do Brasileirão. Mas para quem aí quiser ter um mate, um armador, ele é excelente. A carta antiga dele era jogador de filtração, se não me engano. Esse é armador criativo, vai mudar um pouco que ele não vai pisar tanto na área como a outra carta, mas mesmo assim é bem interessante. O próximo é o nove bolado, preciso. É o Pedro, homem de área. Aí o Pedro, jogador do Flamengo, que esse ano foi destaque nas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores. É um jogador que tem um excelente talento ofensivo, é uma finalização absurda, 89, cabeça 82. Então, tanto com o pé quanto com a cabeça o homem vai brocar. É um bom contato físico, porém uma coisa que pode fazer a diferença é a questão do equilíbrio, né? Mas como ele é um centroavante e joga na área, então ele não vai sair tanto. As habilidades dele é o corte com virada, o controle com a sola, a cabeçada, finalização acrobática, muito importante para o centroavante, chute de primeira, especialista em pênaltis e malice. Então, o que acontece? Ele pode fazer um bom pivô e cavar muitas faltas na entrada da área. É um dos que eu vou trazer porque eu preciso de um nove bolado. O próximo é o Edenilson, 43 anos depois. Passe rasteiro muito bom, passe alto muito bom, uma finalização interessante. Velocidade e aceleração boas e uma boa resistência para correr o campo todo. Ele é meio versátil. Uma cartinha muito, muito interessante que acredito eu que seja útil por ser de quatro estrelas, né? E por ele ser um jogador que rode o campo inteiro. Ele tem finta de letra, precisão à distância, boa para chute de fora da área, chute ascendente muito bom, chute de primeira também, passe de primeira, passe em profundidade, cruzamento preciso, passe aéreo baixo e especialista em pênaltis. Assim, é um meio campista versátil, literalmente, porque ele pode fazer várias funções. Pode jogar de volante, MLG, MLD e até mesmo ali vocês podem ver no campinho de lateral esquerdo. Então, assim, uma carta bem polivalente. O próximo é o lateral esquerdo, Juninho Capixaba do Fortaleza, desculpa, vou falar se a Aramandou, Fortaleza. Um dos destaques do time do Juan Pablo Voivoda, né? Que virou o turno em último lugar e terminou no segundo turno uma campanha de praticamente campeão indo para Libertadores, para pré-Libertadores no caso. É uma cartinha muito boa, Juninho Capixaba inclusive não está mais no Fortaleza, ele acertou com o Red Bull Bragantino, mas aí ele tem como grandes características um bom drible, a curva, um bom passe alto e a sua velocidade no ataque. 85 de velocidade, 87 de aceleração. Ele é um lateral ofensivo, então ele sobe bastante, ele vai subir. E desculpa pelo equívoco na última carta, eu falei do Edenilson lateral esquerdo, ele é lateral direito. Ele tem cruzamento preciso, culpa para fora, malícia, interceptação. Bom, é uma cartinha ok, ok. Três estrelas, tá bem, tá bem, é um jogador legal, que precisar de um lateral. O próximo é o lateral esquerdo René do Internacional. Uma cartinha ok, né, tem uma boa resistência, um bom equilíbrio, uma força do chute legal, uma aceleração e velocidade boa. É, acredito eu que também seja uma opção interessante, pois ele tem controle com sola. Coisa que eu gosto no lateral, cruzamento preciso, porque se ele precisar chegar no lateral, ele tem que saber cruzar. Perceptação, né, carrinho e afastamento acrobático. Bom, é uma cartinha melhor que o Juninho Capixaba, na minha opinião, um pouco mais completa, mas que carece um pouco mais de um passe melhor. Pode ser aquele jogador que ele vai dar um bom passe, mas vai começar a jogada, mas o passe dele para o volante não seja tão qualificado. Mas é uma boa carta. O próximo é o zagueirão do Botafogo, Victor Cuesta. É um defensor jogador criativo, tem como melhores características o seu contato físico, talento defensivo, desarme, passe alto e o seu cabeceio. E de habilidades, puxada de letra, cabeçada, passe de primeira muito bom, interceptação, superioridade aérea, jogador muito bom em duelos aéreos, carrinho e liderança. Então, assim, é um excelente zagueiro. É uma carta que, bem interessante pelas suas habilidades, mas também pelo que ele tem em defensivo. É um zagueiro que vai tirar muitas bolas lá de trás e que eu acredito que o C3 esteja seja uma das melhores opções aqui. É agora. O próximo é o Hulk, atacante pivô do Atlético Mineiro. O que ele tem de excelente? Pô, contato físico 91, um tanque de guerra. A força do chute 93, o famoso estourador de rede. Além de uma boa finalização e um bom talento ofensivo e um controle de bola. As habilidades dele são excelentes. Pedalada, elástico, giro 360, efeito de longe, muito bom para um atacante, folha seca, aquela traulitada, finalização acrobática, cruzamento preciso, caso ele seja necessário você deslocar ele para a ponta, porque ele também joga de ponta, ele tem um cruzamento preciso. E letra, especialista em pênalti e liderança. Uma cartinha bem completa. Dos cinco estrelas, acredito eu que ele seja uma das melhores. Se não, a melhor até que eu arrasca a ETA, por conta dessas características dele. Mas aí cabe a você analisar qual você necessita, né? Se é de um meio atacante ou de um atacante pivô. Lembrando que o Hulk joga também de mate, mas isso pode ser um pouco ruim porque ele não tem as trilhas necessárias para um meio atacante. Mas é uma excelente cartinha. O próximo é um dos maiores, na minha visão, o maior goleiro da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. O grande Cássio, literalmente, o em 95. O goleiro histórico. Conquistou muitos títulos com a camisa do Corinthians. É para muitos corintianos o maior ídolo da história do clube, né? Conquistou o Mundial naquela defesa espetacular. E assim, é um excelente goleiro. Talento, reflexo, ter uma boa força do chute, não necessário só para dar aquele bico de um para frente e o contato físico para ele sair na área... As habilidades dele. Reposição baixa, é muito bom para ligar contra-ataques. Pegador de pênalti. O Cássio sempre se destacou por ser um grande pegador de pênalti. Um cara decisivo. E liderança, porque ele há muitos anos, é o capitão do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então é uma cartinha aí que muitos corintianos vão pegar pela... Por ser o Cássio. John Arias, do Fluminense. Uma grata surpresa do... Do Clube das Laranjeiras. É... Veio sem muita badalação e foi um dos principais responsáveis pelo... Fluminense conseguir chegar em terceiro lugar no Brasileiro. Muito acima da expectativa que era... Colocada ao clube. Ainda mais com a chegada do Fernando Diniz. É um... Interessante. Tem um bom drible. Uma boa condição firme. Uma velocidade interessante. Uma resistência legal. É uma curva legal. Joga... Joga anti-MLE, PTE e nas funções de meio campo. As habilidades dele. Puxada de letra. Chute de primeira. Cruzamento preciso. Passe aéreo baixo. Especialista em pênaltis. Espírito guerreiro. Uma cartinha interessante. Pra quem tá precisando de um MLE, acredito que ele seja uma boa opção. Mas... Nesse... Nessa boxe, acho que existem opções mais interessantes, né? De três estrelas. O próximo é um dos destaques do Atlético Paranaense. O jogador Davi Teranz. Jogador de filtração. Muito bom isso. É... Um dos destaques do Atlético Paranaense nesse campeonato brasileiro. Lembrando sempre que o Atlético Paranaense priorizou muito o... Chegou a Libertadores. Chegou até a final perdendo de 1x0 pro Flamengo. Mas o Teranz foi um dos destaques. Ele tem uma boa velocidade. Uma boa aceleração. Um equilíbrio muito interessante. Um bom drible. Uma boa condição firme. E... Faltou um pouquinho mais de passe. Mas ele é um segundo atacante. Então ele... O objetivo dele é fazer com que a bola chegue ao centroavante. Caso você jogue com... Um centroavante. As habilidades dele é o pedalada simples, giro 360, efeito de longe. Precisão a distância chute com o peito do pé. Olha, sei que especialista em perda. Então ele é um jogador muito bom pra você arriscar aqueles chutes de fora da área. Quando a defesa do adversário tá muito compacta. Ele é aquele jogador que pode acertar aquele balaço que a gente fala. Um fenomenal. E... Simplesmente... É... Se equilibrar o jogo a seu favor, certo? Mas muito interessante isso. E isso... Um jogador de qualidade. E por último... O artilheiro do Campeonato Brasileiro. O homem que... Quando faz gol... Faz o L. Germán Cano. Ele é um homem de área. Um... Atacante nato. Talento ofensivo 89. Absurdo. Finalização 89. Absurda. Não tem tanta velocidade, equilíbrio e resistência. É um jogador que presidiu um toque na bola pra decidir. No Brasileiro muitos gols dele foram assim. É... Ele tem controle com a sola. Cabeçada. Controle de cabadinha. Finalização acrobática. Chute de primeira. Passe de primeira. Especialista em pênalti. E liderança. Eu discordo de duas. Que é especialista em pênalti. O Cano nunca foi um jogador de pênaltis tão decisivo. Eu como sou torcedor do Vasco. Eu posso falar de propriedade. Porque ele desperdiçou dois pênaltis importantes pro meu clube. Mas sempre foi um jogador que fazia seus gols. E liderança. Acredito eu que no Fluminense ele não era tão uma liderança. Visto que ele tinha chegado nesse ano. Eu acho que eles tinham jogadores lá mais líderes. Como por exemplo o craque que o meu amigo Wesley tanto ama. Que é o grande e glorioso Paulo Henrique Ganso. Faltou o Ganso né Wesley? Fala aí. Então é isso galera. No fim. Eu recomendo muito. Cinco estrelas. Você pegar o Hulk. O Arrascaeta. Os dois são muito bons. Quatro estrelas. A carta do Pedro é muito boa. Muito boa mesmo. A do Cássio também. E três estrelas. Eu recomendaria Vitor Cuesta e Cano. Então é isso galera. Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Inscreva-se no canal caso você seja inscrito. E comente aí. Faltou algum jogador? Claro. Faltou. Porque se tivesse aqui jogadores do Palmeiras. Acredito que o Scarpa poderia estar. Talvez o Dudu. Só para alguns jogadores né. Mas o importante é. A Konami está trazendo um conteúdo para uma das regiões que mais joga o jogo dela. Que mais consome conteúdo. Que é a região brasileira. Beleza galera? Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Fui. Fui.